Oh, filho do divino, por ser menino, Deus me perdoou Compreendi que estava errado, mas não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado, mas não se deve morrer por amor Essa saudade era de rosa, a coisa mais linda do meu jardim Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ver você perto de mim Os velhinhos que querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, se unem de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Vai Valendo Você lembra dessa missão? Ela me faz lembrar você Eu te amo 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 Eu te amo